A dança do Zé Vaqueiro A dança do Zé Vaqueiro você também vai fazer A dança do Zé Vaqueiro tá dando o que falar Tá na boca do povo e você também vai dançar A dança do Zé Vaqueiro estourou no Instagram Sucesso na internet e eu também virei fã Dança comigo o bebê Dança comigo o bebê Dança comigo o bebê A dança do Zé Vaqueiro você também vai fazer A dança do Zé Vaqueiro tá dando o que falar Tá na boca do povo e você também vai dançar A dança do Zé Vaqueiro estourou no Instagram A dança do Zé Vaqueiro você também vai fazer A dança do Zé Vaqueiro você também vai fazer A dança do Zé Vaqueiro tá dando o que falar Tá na boca do povo e você também vai dançar A dança do Zé Vaqueiro estourou no Instagram Sucesso na internet e eu também virei fã Dança comigo o bebê Dança comigo o bebê Dança comigo o bebê A dança do Zé Vaqueiro você também vai fazer A dança do Zé Vaqueiro você também vai fazer